Sopram novos ventos em Sarajevo. A geração bósnia do pós-guerra apropria-se do futuro para colmatar as falhas de um Estado tripartido imposto pela comunidade internacional, que não satisfaz toda a gente. A incubadora de jovens talentos, Munia, é uma das associações de intercâmbio universitário a que ocorrem os mais proativos. O objetivo é despertar os jovens, inspirar, motivar, utilizar os meios existentes, dar a conhecer as oportunidades. O espírito positivo não impede a reivindicação de direitos. Na minha opinião, os direitos humanos são violados todos os dias em diferentes níveis, diz Sarajevo. Mas penso que muitas pessoas, não apenas na Bósnia, mas de uma maneira geral, não têm consciência dos seus direitos. e não penso que queiram verdadeiramente fazer o esforço de tomar consciência delas. Yashminko Alilovich, fundador do Museu da Infância e na Guerra, tinha quatro anos durante o cerco de Sarajevo e partiu da sua própria experiência para reunir pensamentos escritos por milhares de outros jovens, entre 1992 e 1996. Explica como foi. Quando lancei a ideia da realização do livro, cerca de mil pessoas em 35 países responderam à chamada. Isto é origem a um mosaico de breves memórias que ajudam a compreender o que é crescer numa zona de guerra. Yashminko escolhe uma frase de Mariana. Está frio. Lá fora as balas assobiam. Já ninguém se esconde nas caves. Acontece o que tem de acontecer. Só gostava de ter uma maçã. E até a segunda. Música de ação. Amém.